Música Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Beleza galera, é o Harry Vitacocha aí do meu canal do Youtube aí Que tem acompanhado os meus vídeos aí Estou na empreitada aí dos vídeos aí das encomendas antigas da Vitacocha Falta ainda mais com essa aí, faltam três caixas para abrir E falar um pouco aí dos produtos aí Beleza gente? Então gente, quero falar um pouquinho aqui das novidades aí que estão acontecendo aí Deixar vocês informados Novidades boas, tá? Primeiramente eu quero dar aí meus parabéns aí pro Leonardo aí, meu grande amigo aí Fez um apelo aí no Facebook aí, muita gente O pessoal aí clicou em curtir lá Clique você, vou colocar aqui o link pra você curtir lá na página do Facebook lá da Vitacocha O retorno deles apoiar aí a nossa campanha aí, tá? E existe também a campanha do Devolve Pra gente devolver o dinheiro deles, né? E vamos aí, vamos tocar Gente, quero aí agradecer aí o pessoal aí Que tem acompanhado aí O meu canal do Youtube O pessoal Maromba On aí O canal bacana aí Eu vou colocar aí o link aí pra vocês acompanharem Beleza gente Então, novidades, Vitacocha Que eu tenho aí pra vocês Uma novidade bacana aí Tá? Primeira novidade aí É que eu entrei num chat No dia 7 de setembro E lá no chat eu conversei com a Latacha Se eu não me engano é esse nome E eu joguei um tremendo verde pra ela aí Falei assim, Latacha E aí? Tô sabendo Que a Vitacocha vai anunciar aí a sua volta Para o Brasil aí Isso é verdade? Aí ela foi verificar Tá? Joguei esse verde aí Não sabia de nada Puxa, não sei porque que eu fiz isso Mas acabei fazendo Acho que é ansiedade aí Não queria ter feito isso Mas eu fiz lá Mandei essa verde aí pra ela E ela me mandou maduro Ela disse assim Não, realmente Nós já temos A Vitacocha vai voltar em até uma semana aí Tá? Ou antes E também temos já uma data definida Então que você acompanha aí No nosso No nosso Site aí Essa novidade aí Então beleza gente Eu vou tentar colocar aqui o link também Aqui embaixo pra vocês verem Esse chat aí O link aí do Import Forum Beleza Tá aqui o grupo Também Do Facebook Eu vou colocar os links aqui Tudo aqui embaixo Inclusive Você aí Que vai fazer a sua primeira compra aí Ganhar 10 dólares de desconto aí Tá aí o meu link Use esse link aí Que você vai ganhar 10 dólares de desconto Espera aí a Vitacocha E dá um tempinho Vamos aí Confirmar que a Vitacocha vai vir aí Beleza Use o meu link Que você vai ganhar 10 dólares de desconto aí Maravilha gente Então vamos falar aqui rápido dessa encomenda Encomenda aí Que foi Pega pela Anvisa Aqui Tá aqui Pega pela Anvisa Dia 29 do 8 Poxa Ficou lá tanto tempo E só dia 29 do 8 aí Poucos dias antes de ser liberada aí Minha única caixa da Vitacocha aí Que foi aberta pela Anvisa Pô Tá louco Mas tudo bem Beleza 3,6 libras Se tivesse sido um pouquinho mais aí Mais 1 libra aí Já tinha dado gerado coles aí Rastreio Via Priority pra mim Né Então essa encomenda já estaria em casa há muito tempo Porque aqui tem um produto muito bacana Que eu quero falar sobre ele A data do envio 12 do 3 De 2012 Aí hoje é dia Eu recebi ela no dia 5 Se eu não me engano 5 de setembro Então é isso aí gente Beleza Vamos aguardar aí Vamos clicar aí no link aí Que o Leonardo aí Meu amigo aí Meu camarada fez aí Vamos entrar no grupo do Thiago Anselmo O pessoal aí que tá tirando dúvidas aí De vocês aí Tá Ali Vai ter sempre novidades Muito importantes Clica aí também No link aí do Import Forum Pra você curtir aí a nossa página Beleza gente Tá aqui Mais uma encomendinha Vitacocha Que chegou aí pra mim Espero fazer vários antropos Dessa empresa maravilhosa Porque Por que isso gente? Porque ela é uma empresa boa Uma empresa que Poxa Os preços são fabulosos Pô Eu comprei uma coezima Uma coque 10 Uma coezima Q10 Por apenas 16 dólares Veio 200 180 Eu não sei Pô E se você olhar aí Coezima coque 10 aí Você vai ver que Nos outros sites É muito mais caro Tá Mesmo assim é barato Imagine Esse negócio Ainda não chegou no Brasil Imagina o quanto vai custar aí Se chegou Eu não sei Nunca vi Também não pesquisei Imagina o quanto vai custar De repente eu coloco aí O link aí De algum produto aí Beleza gente Então vamos dar uma olhada aqui Rapidinho Foi aberto pela Anvisa Tá Vamos ver aí Se chegou tudo bacana Se não chegou nada detonado Pelo menos aqui Provavelmente aqui foi Amassada aí Ela deve ter ficado Embaixo aí De muitas caixas aí Maravilha Tá aqui Alguma coisinha aí O plasticozinho aí Que eles sempre mandam Pra proteger Beleza Vitamina C Nossa Nem lembrava disso Aí no centro Silver Para a mulher Para as mulheres Esse produtinho aqui Muito bom Eu quero falar Um pouquinho sobre ele Óleo de coco Ubiquinol Olha aqui Bacana Ferro Tá aí Maravilha gente E Um Um produtinho aí Bacana aí Que eu Que é Um Um Produtinho aí Para assaduras aí Deixa eu ver aqui O que tem aqui mais dentro É somente A invoice Tá aqui Daqui a pouco Eu pego e mostro A invoice Para vocês Maravilha gente Tá aqui Um produtinho aí Que eu não conheço Tá Que eu vou Usar aí Para assaduras Olha só 40% De zinco De óxido de zinco aí Uma quantidade Muito boa aí O zinco aí Realmente Para assaduras É ótimo Beleza gente Maravilha Ele ajuda aí A curar A A suavizar Né E a prevenir As assaduras aí Maravilha Maravilha gente É Vamos ver aí Como funciona aí Como é que é Esse produto 113 gramas aí Paguei nele aí Somente Deixa eu ver aqui Ubiquinol Vitamina Max Ferro Silvio Bom Eu nem vi aqui Acho que isso aqui É uma amostra grátis Nem vi Mas vamos ver Aqui ó Isso mesmo 5 dólares e 67 5 dólares e 67 Daqui a pouco Eu mostro a invoice aí Para vocês Do preço dos produtos aí Bom Vamos aqui Falar de cada um deles Aqui rapidinho Um resuminho aí Para não 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 tomar aí muito tempo Quero falar aqui Do mais importante Que para mim É esse aqui Tá É um Probiótico Né Acidofil Para a vida aí Probióticos 8 Olha isso aqui Gente É o seguinte Pessoal sabe aí Probióticos aí São Organismos vivos aí Que ajudam A sua flora intestinal A combater Certos tipos de Bactérias Nocivas Né E Esse aqui É um Lactobacillus Acidofilus Tá Ele ajuda aí Realmente A imunidade A imunidade Diminuição da alergia Pessoal aí Que tem alergia Acne Você acredita Que isso aqui Ajuda até para acne Mas a maior A coisa mais importante Que eu vi É para a pessoa Que tem problema Com É Problema com a digestão Da lactose Né Então ele Produz a lactase Né E E essa lactase Ajuda aí Na digestão De lactose Tem muita gente Que tem problema Com isso aí Justamente aí O problema Com a lactose Muita gente Que tem esse problema Isso aqui Ajuda a produzir Uma enzima Enzima importantíssima Para a digestão Da lactose Que se chama lactase Maravilha gente Tá Olha aí Bacana Um probiótico aí Excelente Um micro-organismo Chamado aí Lactobacillus acidophilus Tá aqui Acidophilus Ele aí É Também para caganeira Aí causada Pela E.coli Esquirica E.coli Uma bactéria aí Bem nociva Ela tá muito comum No trato intestinal A E.coli Essa aqui Realmente ajuda A não permitir Uma população Muito grande Da E.coli Maravilha gente Tá aqui Outro produtinho Bacana Que eu quero Falar O biquinol Eu vou colocar Aqui o link Que eu falei Da coezima Q10 Isso aqui É uma coezima Q10 Mais pura Melhor Mais rápido Mais absorvida Melhor aproveitada Pelo seu organismo Tá Coezima Q10 É um antioxidante Muito bom Tá Ele ajuda Na produção Da energia Das células Então Pessoal que malha De repente Mas isso aqui É caro Viu gente Esse aqui Esse O biquinol É Esse O biquinol Aqui Eu paguei 24 dólares 120 soft gels É bastante caro Isso aí Nos sites Isso aqui É novidade Novidade Acho que Foi com No início do ano Não sei Quanto tempo foi Mas está aqui É uma coezima Q10 Uma coezima Q10 Mais apurada Melhor Para o pessoal Aí Tá Bom Olha Dá uma olhada Uma pesquisada Aí Ferro Nem precisa falar 120 cápulas Ferro Shell Isso aqui Isso aqui Muito importante Para as hemácias Pessoal Anemia É muito bom Consumir Mas tem que tomar Muito cuidado Para não Consumir Isso aqui 18 miligramas É mais que suficiente Uma dose Só por dia Para vocês Maravilha Gente Está aqui A vedete De momento Muita gente Comprou Está comprando Isso aqui Isso aqui É o óleo de coco Maravilha Bom Existe uma Controversa Tem gente Que Fala que o óleo de coco Ele não é um óleo normal Tá Só que Ele Não é tão Bom Assim Porque Ele Esse aqui Diz que tem A parte do triglicerídeos Eu não Li muito bem Sobre isso Mas Então Está aí Para vocês Aí Coconut Oil Diet Óleo de coco Bom É muito controverso Eu não quero falar muito Sobre isso Por causa Que existe uma controverso Muito grande Em cima dele Aqui Beleza Centro 200 tabletes É um multivitamínico Para as mulheres Ultra Women Maravilha Esse aqui Bom Naquela época Eu comprei E o preço Disse aqui 19 dólares Gente 40 reais Hoje Na época Devia ser em torno De 30 Bom gente Está aqui A composição dele Agora Uma coisa interessante Que eu vou falar Ele tem todas as vitaminas Aqui necessárias Até a vitamina K Que eu já falei Não sei se é K1, K2 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Ácido pantoneico Calcio Isso Vai e vai 8mg de ferro 44% da recomendação Maravilha gente Mas o que mais me impressiona É os preços praticados aqui no Brasil Um desse E olha Que nem A Silvia De Silvia Para mulheres Acima de 50 anos Tá Isso aqui Para 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 Pessoas mais velhas Então Um desse aqui Bom Eu não sei Eu nunca vi Desses assim Eu não pesquisei Também Mas Eu vi Um com 100 tabletes Por 110 120 reais Gente Por favor 120 reais Imagine Esse aqui Seria em torno de 220 reais 230 Por aí Um absurdo Gente Eu paguei só 40 reais Nisso aqui Na época Foi 30 reais Por causa que o dólar Estava mais barato Mas olha Eu É um absurdo Gente Um absurdo mesmo Por isso que eu importo Porque é muito caro Você vai comprar um negócio Desse aqui no Brasil Olha Realmente É um absurdo Bom O último aí Vitamina C Tá aí Vitamina C Gente Vitamina C Tem várias É um antioxidante Ele ajuda Na cicatrização De feridas Muitas Tem uma utilidade Enorme Vitamina C Um dado interessante Um cientista Chamado Linus Pauli Ele tomava Em torno De 25 gramas De Vitamina C Por dia Aqui Cada Cada um Desse aqui Cada Cada tablete Desse aqui Ele possui Mil miligramas Que equivale a Uma grama Então ele tomava 25 gramas 25 mil miligramas De vitamina C Por dia Linus Pauli Um cientista Porque ele dizia Que isso aqui Enquanto o excesso Estivesse no seu organismo Ele combatia diversos Problemas Inclusive o cancro Da próstata Tá Ele foi um defensor Assido Da ingestão Maciça De vitamina C Então um desse aqui Que tem 100 Só daria pra 2 dias Pra ele É Quando tem 100 cápsulas Só daria 2 dias Então vitamina C Muito importante A ingestão É um antioxidante Muito bom Beleza Outra coisa importante É A sua Carência Tá Você tem aí A carência dele Gera o escorbuto Tá Um dado interessante Aí que na época Do descobrimento Quando os negros Vinham naqueles barcos Né Naqueles navios E Eles vinham E E lá Eles não tinham A ingestão De vitamina C Recomendada Entendeu É E eles sofriam Do escorbuto Morriam Tá A gengiva Sangrava Nossa Deveria ser Terrível Meu Deus do céu Então hoje Temos aí Vários Uma facilidade Muito grande De poder Ter a vitamina C Mas tem gente Que tem carência Você aí Que tá com a gengiva Sangrando demais Vários sintomas Aí Leia um pouco Sobre o escorbuto Lógico A gengiva sangrando Não quer dizer Que é sintoma De falta de vitamina C Só isso Tem outros fatores Aí Gengivite Pessoa que não escova Os dentes direito Aí Mas então Tá bom gente Tá aqui Ele combate realmente Os radicais livres Auxilia No processo De cicatriz Já falei sobre isso E aumenta a absorção Do ferro Muito bom Tomar ferro Com vitamina C Que aumenta a absorção De ferro Melhora Absorve mais O ferro Muito importante Para o organismo Beleza gente Tá aqui A invoice Desse produto Olha aqui A invoice Tá aqui Vita Coxa ferro Ferro Dezoito miligramas 120 cápsulas Só três dólares E oitenta e nove Gente Se brincar Tá esse preço Ainda lá Viu Tá aqui O outro O que eu comprei A pomada De assaduras A desetim Paguei só cinco dólares Dez reais Um pouco mais de dez reais Gente Cento e quantas Puta Cento e treze gramas Aí Tá aqui O outro O probiótico Tá aí O pessoal Que sofre Aí De Que tem gente Que não 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 Produz A lactase E tem problema Com a lactose Tá aqui Muito bom Esse Lactobacillus Acidófolis Aí pra vocês Tem catorze bilhões Só nove e noventa Micharia Né gente Esse aqui Olha aqui O Centrum O Centrum Silver Woman Olha aí Duzentos tabletes Olha o precinho Só dezenove dólares E o outro aí O O óleo de 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 coco Cento e oitenta Softgel Dezenove dólares E o Bicno Não quis falar muito Sobre o óleo de coco Porque existe uma Controversa muito grande Sobre Diz que emagrece Bastante Vamos ver Isso aí é uma coisa Que É questionado Tá gente Isso aí A gente tem que ler Se informar direitinho Tá aí o Bicno Realmente o Bicno A forma mais limpa Mais absorvida Mais pura Da coesima Que dez Cento e vinte Vinte e vinte e quatro Dólares aí Realmente Isso aqui Pra eles é caro Tá gente Isso aqui pra eles é caro Maravilha gente Vamos aí torcer Pela volta da Da vida coxa Entre aí no link Aí gente Não Por favor No link aí do nosso amigo Leonardo Que ele fez aí Vamos lá Curtir a página Do Facebook Mostra lá Na página deles lá Que você recebeu a sua encomenda Vamos aí Torcer que eles voltem mesmo Que pra mim Já é certo Realmente Aí se confirmando Ele já tá tudo certo Aí a menina A Caterine lá Continua dizendo Lá na página do Facebook Que não tem Que não sabe E tal Mas a Latacha Acabou abrindo o jogo Aí pra galera Aí realmente É Vita coxa aí Provavelmente De volta aí pra nós Gente Maravilha gente Beleza Obrigado aí Pra vocês Acompanharem aí Meu canal Na medida do possível Vou falar aí Dos Dos compostos aí Desses De 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 cada um Desses Que eu compro aí Pra vocês Dessas vitaminas Desses suplementos Não sou médico Tá Eu apenas É a minha opinião E eu Compro esse aqui Tem o estoque aí Pra muito tempo Tá Realmente Vai chegar Se chegar As encomendas Da vida coxa Meu estoque aumentou demais Dou pra família Pros amigos Aí Pessoal A família aí Toma bastante O pessoal aí Tá se sentindo muito melhor Depois que comecei A suplementar Aí a galera Mas gente Eu não sou médico Não sou Nenhum Nenhuma Pessoa Da áreas Da saúde Estudei química Tá Fiz o curso De química Mas Também fiz o curso De engenharia florestal Mas não Eu não Eu não sou Nenhuma pessoa Apto a dar Algum diagnóstico Fazer alguma coisa Aí pra vocês Por favor Procure o seu médico Tome cuidado Com excesso de vitaminas É muito perigoso Pra saúde Excesso Vocês tem que ler Leiam bastante Busque as informações Tá Não é só o doutor Google Fale com o seu médico Tá O seu médico Vai te auxiliar Então gente Tá aí Maravilha Mais um encomenda Vita poxa aí pra mim Tô fazendo os vídeos longos Mas espero que vocês gostem aí E vejam aí meu canal aí Valeu gente Nota 10 Obrigado por estarem Acompanhando meu canal Valeu Acompanhando meu canal